Olá meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo este canal meu nome sou Belarmino estou com esse meu canal desde 2020 e estou a criar os conteúdos aqui no canal YouTube mostrando o meu dia a dia para que vocês poderem me conhecer melhor mostrando as paisagens de Moçambique pela minha cidade né amigos bom nesses anos já passaram né que eu estou aqui no YouTube me me apaixonando já me apaixonei pelo YouTube por muito tempo e gosto muito de criar conteúdos aqui e fiz muitas amizades através do YouTube conheço novas pessoas e conheci muitos lugares né que eu frequentei querer ir fazer vídeos gravando né a muita outra pessoa que já me conheceu por muito tempo aqui no YouTube gravando vídeo eu já pensou tudo para mim lá já está começando a ganhar no YouTube já começou por muito tempo a gravar vídeo aqui então será impossível já não ter começado a ganhar alguma coisa aqui no YouTube e já ele já começou a ganhar dinheiro no YouTube eu vou explicar para todos aqueles que estão me assistindo agora que não são YouTube ou seja que pensam em ser YouTube também a dificuldade que frequento tudo mais né amigos eu vou falar sempre para vocês é para vocês que pretendem ganhar YouTube que já viram famoso no YouTube YouTube já cresceu por muito tempo tempo não ser o YouTube não é uma tarefa fácil né Será que é mesmo ser bem disponível por tudo que tu vai querer passar então amigo de seguida né eu creio meu canal YouTube para querer ganhar mesmo a dinheiro né crescer aqui na plataforma né hoje é um sonho já que ele cresceu no YouTube um sonho que admira outras pessoas também que crença no YouTube ainda meu propósito desde já é para você que está aí e dizer que tudo será que era um investimento eu no início gravava com celular o celular pequenino não tem que eu já mudei do celular celular que eu tenho já mudei assim o que o outro só filmar com ele é um novo telefone bom o novo celular mas para conseguir esse novo celular não foi daqui para que nem foi mais de acho que dois anos para isso não me engano né eu acho porque a gente começamos aquilo que nós temos agora né para o mais além às vezes nós vemos uma pessoa com boa qualidade nos vídeos como outra coisa nós conversamos aquilo ali mas tudo vai integrar vão vai devagar né tipo assim as vezes vemos alguém já está tem tudo assim mas não tipo ele é um YouTube já tem tudo aquilo ali ele já está de boa está tranquilo então eu quero ser como ele sabe vai chegar como ele sim mas também permita é detenhar aceita em si mesmo fazer o que é caminhar aos poucos eu nunca ganhei um centavo aqui no YouTube nunca ganhei um centavo nunca nunca mesmo ganhei um centavo tudo que eu tenho é através do do dinheiro que tu do bolso para poder pagar mesmo né através do meu comércio e aquilo que Deus abençoa a mim né eu consigo me manter aqui no YouTube gastando o megabyte para quem amou em Moçambique sabe dizer que nós temos muita dificuldade para comprar internet mesmo né eu mesmo pelo menos não fosse YouTube a lá se não fosse esse propósito de querer crescer no YouTube uma coisa assim eu acho que nem YouTube era frequentar sempre por querer estar aqui a gravar vídeo né eu acho que nem tirar tempo de querer entrar assistir coisas mas bom agora que já tem um canal YouTube já tô no mundo YouTube por isso que eu tenho assistido uma outra coisa assim né então é possível ganhar YouTube se é possível ganhar do YouTube aqui em Moçambique Deus o menos que você se foque naquilo que você quer falar aqui e se dedique mesmo né eu já para mim já passou mais de dois já um ano dois anos sem ganhar nada né isso é uma paciência tão gigante né que uma outra pessoa deveria falar é para deixar eu desistir e não mexer numa outra coisa isso aqui é perca de tempo mas eu ainda tenho esperança né de crescer aqui no YouTube tenho fé de fazer o que é de crescer aqui no YouTube mas nós somos amigos eu desde 2020 esse ano aqui que eu completei os mil inscritos entendeu esse ano que eu completei os mil inscritos então isso foi tudo pela paciência minha que eu tive né para poder será que o telefone deixei ali é uma mensagem né Ok pensei que fosse por causa da memória e vezes ficasse lotado com o espaço então amigos porque o meu celular é 32 GB nem estou usar a memória 32 GB então amigos então eu tenho feito todo o amor pelo carinho do YouTube às vezes você faz um vídeo ninguém comenta ninguém dá um like então isso é muito difícil fazer o que é te deixar para baixo não seja daquelas pessoas de se motivar em si mesmo né e esses outros canais também para ter as dicas a experiência que dão a ter seu modo de falar ninguém é melhor mais que o outro não tem que aceitar aprender mesmo mesmo esses grandes youtubers que tem mais canais grande mais de mais de 2 milhões ele também assiste assiste outros canais dos outros amigos né para que eles possam fazer o que é ter mais uma outra experiência de como gravar vídeos então é possível gravar gravar vídeo mas eu não sugiro a todos aqueles que querem começar a gravar vídeos que eles não dependem sobre YouTube eu tenho o meu começo até agora de gravar vídeo mesmo se eu chegar 5 mil inscritos mesmo se eu chegar 10 mil inscritos mesmo se eu chegar 20 mil inscritos mesmo se eu chegar 30 mil inscritos eu não vou deixar de trabalhar no meu comércio porque ainda não comecei a ganhar o valor que possa fazer o que possa me sustentar ou possa eu consegui me levantar naquilo que preciso no meu dia a dia porque por exemplo assim de repente o canal do Belramino por exemplo chega 10 mil mil seguidores falar já tenho tudo não precisa me pegar pegar no meu comércio tem tudo eu já pensava que já é tudo não tem que saber nesses mil e 10 mil inscritos a momento que você pode ter mil visitações 2 mil visitações até mesmo 500 visitações você pode ter então porque os inscritos ainda são aqueles ali poucos a não ser que você pode ter mais de 100 mil inscritos talvez você pode ter um pouco de segurança né porque tudo avaria se não é tudo tem seu tempo nem as coisas né então eu queria dizer a sugerir a todos aqueles que querem crescer no YouTube no começo de alguns inscritos poucos querer desistir daqui você fazer antes né para se dedicar no YouTube se dedica-se no YouTube mas amo o seu trabalho que aquele que te faz levantar agora que levantou o teu canal para mais além então meu que eu sugiro para que vocês que querem iniciar não deixe de fazer o trabalho que que vocês fazem né antes de crescer no YouTube antes de ser uma celebridade aqui no YouTube ser conhecido mesmo porque tem que ter uma boa audiência aí só saber que te acompanha um bem não pode de 10 minutos que dizer que é pá já chega tem que ser YouTube só não encaminhe o teu trabalho né para que você consiga a fazer o que dar os frutos de renda para o teu canal YouTube porque às vezes nem sempre você pode querer gravar né pode ser por desanimado e que restar teu trabalho eu faço uma como eu tenho o meu comércio né desde que eu não gravo tô aí no meu começo a vender então eu sou dos motivos que eu dou a todos vocês que querem ser iniciantes de YouTube é possível YouTube aqui é Moçambique de Jumênia que você se coloque um caminho você quiser né para que tudo possa dar certo então é isso aí meus amigos eu agradeço a todos vocês por acompanhar esse canal YouTube do Belarmino é tudo vai dando certo aos poucos né a gente caminhamos devagar para que nenhum mal né seja contra nós aqui e todos nós passamos por momentos meio complicado aqui ao gravar vídeos ficamos desanimados mas nunca desistimos né porque desistir não é o melhor caminho para ninguém então melhor caminho é nós irmos para frente né e eu faço vídeos por muito tempo já gastei muitos meticais já gastei muitos meticais já passei muitas dificuldades nos lugares que eu tentei frequentar para gravar e é para nem pode se falar sobre isso porque cada um passa né então é sabe saber se colocar no processo eu nunca ganhei nenhum centavo meu canal até agora não está monetizado já as horas ainda faltam muito para conseguir as horas então tudo isso será que é o foco e dedicação possa conseguir amém eu agradeço a todos vocês quero acompanhado esse vídeo até o final que Deus abençoe a todos vocês que estão iniciando com com novos projetos uma outra coisa e tamo junto E aí